E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é Julio TGames, beleza? Somos aqui galera com um unboxing duplo, beleza? De duas coisas que eu comprei para poder melhorar o setup aqui do canal, beleza? Galera, eu não fiz live do lançamento do beta do Battlefield 4, fiz em 2042, por motivos familiares, beleza? Mas graças a Deus, tive uma excelente notícia, é hoje, e bem nessa aí que notícia é hoje, chegou minhas peças, beleza? Então se Deus quiser, hoje, após eu instalar essa aqui, essas peças aqui no comparador, eu vou conseguir fazer as lives, beleza? E tamo junto hein galera? Vamos lá, vamos começar por essa peça aqui, Eu não sei qual que dessas peças veio, na verdade que das duas peças veio, um para o monitor e outro para o computador, beleza? Então partiu hein galera? Com certeza, vocês já vão sair por causa do título né? Mas vamos lá! Bolha, bolha! E galera, está aqui ó, lembra que alguns anos atrás eu fiz um unboxing, não é o gato HD60S? Só que ela era USB, essa aqui não, é PC Express, beleza galera? Essa aqui vai, não vai ter delay quase nenhum, beleza? Essa aqui para poder fazer as lives no PC ou no console, vai ser perfeito, Então, aproveitei uma promoção, não vou falar o palavrão, mas é uma promoção muito boa, tá? Acabou? Beleza galera? E acabei comprando essa placa de captura aqui, tá ok? Isso aqui vai aumentar muito a qualidade da live Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui com vocês, ah tá lacrado que eu não vi Lembrando que aí o gato HD60S que eu tinha, ela estragou, beleza? Daí eu não tive como pegar outra, porque na época não tinha, não tinha em estoque, eu tive que pegar o dinheiro de volta, mas essa aqui, se Deus quiser, vai durar comigo, hein? A diferença daquela live é que isso aqui é PC Express Aqui vem a placa, né? Aqui eu vou instalar daqui a pouco PC Express 1X, parece que é Tô cortando a caixa e vou ver o que tem dentro Aqui veio um perfil baixo, né? Que eu não consigo tirar aqui agora, porque... Vamos tentar Um perfil baixo, não sei se você consegue ver aqui Beleza? E aqui vem uma tagzinha da Elgato Aqui tem um negócio pra puxar aqui Eu acho que é... Ai, opa, peraí Peraí, galera, eu vou tentar puxar Não consigo Aqui vem, ó Um HD MI O CC 2.0 1.4, beleza? Deixa eu ver quantos métricos tem, acho que... Se não me engano, são dois métricos, viu, galera? Esse carro Provavelmente eu vou usar Uma placa, né? Inclusive, ainda bem que vem um cabo, porque Se não vai faltar cabo aqui, eu terei que comprar mais Mas já que isso aqui veio, então não vou precisar de comprar mais, não Cabo é Bem grande, viu, galera? Acho que dois metros, né? E Na caixa aqui só tem mais um Um manualzinho, né? Manualzinho E Acabou de cair o perfil no chão O perfil, no caso Esse aqui, galera Beleza? Esse aqui é o perfil Tem espessura de Talvez Praticamente de um dedo Beleza? Minha mão é grandona É de um dedo, beleza? E vamos ver a outra box agora Esse aqui É do monitor Provavelmente Provavelmente Tô abrindo aqui Da maneira que não corte a mão Essa placa de cozinha aqui é cortante Essa placa de cozinha aqui é cortante Uma Uma Um playport macho E um HD e fêmea, beleza? Então O que vai Como minha placa de vídeo Só tem uma saída da academia E essa saída da academia tem outro monitor Que eu tenho três Então E o monitor que eu uso pra jogo Tem uma displayport e duas academy Mas o que eu tô usando, né? Pelo Como o displayport é mais exato pra jogos Pra ter um desempenho maior de jogos, né? Então O que eu fiz? Eu comprei um adaptador displayport pra academy Beleza, galera? Comprei dois Pra um E na placa de Eu dei uma placa de captura Da placa de vídeo pra placa de captura E da placa de captura Pra placa Pra televisão, beleza? Como é que vocês tenham entendido Então Ok, galera? Então Vamos abrir aqui Olha a foto Ó Pra vocês verem Beleza Espero que funcione esse aqui, viu? Eu não quero Eu não quero perder a tecnologia FreeSync, não A tecnologia FreeSync é muito boa É por isso que eu tô usando o displayport Nada contra o HDMI, mas o displayport tem o FreeSync Não consegui ativar o FreeSync no HDMI Pessoal Só uma coisa aqui Ó Abrindo a peça Beleza? Eu não esqueci de abrir Olha como é que ela é Ela é Pessoal da mente Quase um pau De tamanho Beleza? É isso aí Então, galera Por enquanto É só isso mesmo Beleza? Em breve Vou fazer o vídeo De como ficou A instalação do meu setup Não tô filmando eu Porque Eu acabei de acordar Não tive tempo ainda De me fazer Me girar no pessoal Beleza? Agora é bem de manhã Chegou minhas Minhas peças agora E eu só tive o Tempo de acordar A internet de voltar Fiquei ontem De um temporal aqui na cidade E fiquei sem internet A madrugada toda E quase 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 amanhã Agora Agora são 10 da manhã agora Beleza? Mas eu fiquei até umas 9 horas Sem telefone Sem internet Beleza? Aí Quando voltou tudo Chegou Minhas peças E Aí eu resolvi fazer O vídeo de um box Beleza? E também chegou Uma notícia boa Pra mim Que eu gostei bastante Então Tamo junto galera Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau